Eu tenho que estar sempre atento a estes imputos que me vêm de vários meios, controlados, analisados, faz sentido, e destaque, e muitas vezes tem um impacto grande. E esta é também uma ferramenta base, tem uma outra vantagem também, é que permite comparar e analisar a concorrência. E aqui seria muito fácil, eu posso, por exemplo, colocar o nome de um hotel contra o nome de um hotel.